Cada cicatriz que a vida me deu é a confirmação de que a ferida sarou. Cicatrizes são marcas de superação que eu tenho. Cada obstáculo que eu passei, cada tombo que eu levei ao longo do caminho. Cicatrizes fazem parte da minha vida, fazem parte da nossa vida. Eu desejo uma semana cheia de realizações para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. E também eu quero agradecer muito a cada pessoa que comenta aqui embaixo meu vídeo de segunda-feira pela manhã, que gosta muito desse tipo de vídeo aqui. Muito obrigada!